Então, esse daqui, para quem não conhece, é um arreio cutiano, tá? Mesma coisa da cela, então ele tem a polegada, que é a medida daqui e aqui, tá? Que é a medida legal, que a gente mete, a gente sabe o quanto tem, para ser confortável para mim, para ser uma cela boa, tá? Para passeio. Eu gosto do arreio cutiano para quê? Para a lida diária, do trabalho diário, né? No campo, Miguel, não pode. Para passear, para uma cavalgada boa, para um passeio desse tipo bom, tá? Eu gosto muito dessa ferramenta, ela me auxilia muito, porque ela é muito confortável. Por quê? Além da traia estar aqui, não tem mais nada aqui, o curioso, tá? Eu posso colocar, peguei só agora, só o pelego, né? Tem o programa também. Então, eu posso chegar aqui e jogar um pelego. O pelego molda, tá vendo aqui, ó? Moldou certinho, ó. A cabeça do meu arreio. Então, aqui, ó, ele dá um pega para minhas pernas, né? Eu travo a perna aqui, então eu tenho um apoio legal na perna. E aqui atrás, eu tenho o apoio, a altura aqui do meu assento, né? Não é como uma cela de tambor, pois tal, mas me ajuda muito, né? O que é legal de um arreio cutiano? Qualquer arreio, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem arreios, tá? Para animais de cernilha alto e arreios para animais de cernilhas baixas, tá? Esse daqui, meu, a armação é de madeira. Então, a cernilha dele, tá? Eu tirei o loro com os estribos para ficar mais fácil para eu mexer. Então, vocês veem aqui, ó, que ele, ele dá para mim pôr num animal de cernilha alta, eu tenho que tomar alguns cuidados, tá? Mas ele é para animal de cernilha baixa. Na hora que você pega algumas celas, você vê que a cabeça dele é um pouco mais alta. São celas para animais que têm a cernilha mais alta, cavalo. E esse daqui, para o moar, ele se adapta muito bem, tá? Ele tem um suador bom, esse daqui, meu. Esse daqui foi feito em motucatu. Esse arreio aqui tem mais de 15 anos, tá? E eu uso ele, pelo menos, passeios longe mesmo, assim, não sei nem quanto por mês, tá? Sempre que eu saio, vai fazer um passeio, uma cavalgadinha, é o arreio que eu vou, tá? Então, vocês veem, um suador muito bom, tá? Não tem nada aqui, ó, o coração do meu arreio é esse daqui, ó, tá? Coração de qualquer cera, o arreio, ele tem que estar... Não pode estar furado, tem que estar... A mão dele é ser liso, tá vendo? Liso dos dois lados, né? Com o corto bem. A minha armação, ó, ela não fecha e não abre, tá? Ela é firme, a minha armação. Aí vocês veem que não tem nenhuma marca de cernilha, de nada pegando aqui em cima. Quer dizer, ela forra bem, tá? Para não machucar o meu animal. Se eu tenho um suador torto, amassado, cortado, é sinal de que vai machucar o meu animal, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso, pelo menos, ter num arreio cutiando, né? Eu preciso do travessão para segurar os estribos, que são esse. Eu preciso de dois travessões, né? O da frente, que a gente fala, que seria esse daqui, ó. Que eu trabalho com ele sempre... Lembra que eu comentei que eu sempre procuro colocar o meu estribo na frente e o travessão atrás, tá? O travessão trabalha dessa maneira aqui, ó, né? E o travessão traseiro meu tá aqui. A gente vai falar um pouquinho do travessão também. Esse é o que a gente usa no arreio cutiando. O pessoal do sul remonta, né? Os dois travessões. Eu aqui não remonto, tá? Nós aqui no norte, mas aqui no São Paulo não remontamos. Então, como que a gente usa? Eu ponho o travessão traseiro, tá? E aí eu venho aqui, por exemplo, com o pelego. Aí eu posso curar o abaldrama. Aí eu venho com o próximo travessão, tá? E coloco na frente. Por que a gente faz isso, ó? Tá? O outro travessão vai trabalhar aqui. Meu estribo tá aqui, ó. Tá vendo onde tá saindo o estribo? Tá vendo onde tá a minha travessão? Então, quer dizer, minha perna vai trabalhar sempre aqui, ó. Tá? Minha perna trabalha dobrada, né? Então, a dobradura dela vai aqui e volta atrás. Então, a região que tem o nó fica atrás do meu joelho aqui, tá? Atrás aqui, ó. E faz com que? Faz com que não me incomode, não me atrapalhe. E nós ponho a travessão na frente, em cima do pelego, pra parte de trás ficar macio, sentar no confortável, sentar no lugar macio, tá? Por isso que a gente não joga o travessão traseiro em cima do pelego. Sempre na frente, né? Se eu tivesse o porta-carra com o baldrama aqui, eu seria o baldrama aqui em cima agora, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. O travessão de trás, eu gosto, a maioria das pessoas gosta, quanto mais largo, melhor. Por quê? Porque ele dá mais apoio, né? Ele trava melhor a minha cela, que é onde eu sento. O travessão da frente, eu, particularmente, gosto dele mais fino, tá? Por quê? Porque ele não vai incomodar a minha perna, ele vai ficar ali trabalhando livre, né? Porque ele tá na frente, junto com a minha perna, tá? O meu já tem um reforço aqui, vocês estão vendo. Por quê? Porque ele já começou a querer abrir aqui, ó, de chinchar. Pra quem não sabe, esse daqui é um chinchador, tá? O que o chinchador faz, né? O chinchador, esse daqui é com o girador, é pra mim laçar o bezerro, amarrar, chinchar um cavalo, eu vou chinchar aqui. Um bezerro, por exemplo, ele cai no chão, ele rola, meu laço não torce, meu laço fica rodando aqui, ó, tá? Então, pra isso que eu tenho, né, o chinchador com o girador, tá? E ele trabalha nessa região aqui, né? Então, fica sempre do meu lado esquerdo. O maniador seria, o maniador seria mais um disso daqui, ó, se eu pegar um pano, por exemplo, pode ser um pano, né? Dobrar pra ele ficar bem grosso. E aí, eu vou vir e vou colocar aqui, ó, aqui é a frente do meu arreio, o estrivo tá aqui, ó, né? E eu vou por aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um volume maior aqui. O que esse volume maior faz? Ele me dá um apoio, como se fosse um arreio de cabeça na frente, onde eu travo mais, tá? Mas como eu uso esse cutiando mais pra passeio, pra cavogado, pra uma lida diária, não uso pra domar, pra montar o chucro, então eu não sinto tanta necessidade do maniador. E às vezes eu tô andando, né, o Miguel quer andar um pouco junto, a minha filha, então eu tirei o maniador, aí eu acabei perdendo, por esse motivo, que aí cabe uma criança mais confortável aqui, tá? Mas o maniador trabalha nessa região, você pode ver que eu tenho até aqui, ó, a asiapa meio aberta já de laço. Ó, o maniador passa aqui dentro, e eu travo ele, dos dois lados já tá aqui aberto, ó, pra poder passar o maniador, tá? Aqui vocês viram que não tem nada de diferente, então. Então, só recapitulando, temos a rei cutiando de cabeça baixa, de cabeça alta, cabeça baixa, né, pra cavalo de cernilha pequeno. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês no cavalo. E de cernilha alta seria aquelas cabeças um pouco maiores. Esse é armação de madeira, tá? Tem alguns que são armação de ferro. Tanto um como o outro é bom. Eu acho um pouco de madeira, um pouquinho mais leve só, tá? Um arreio desse, pra vocês terem uma noção, tá? Ele montado, prontinho pra mim fazer uma cavalgada, ele pesa 35 quilos, tá? Então aí vocês têm uma noção do peso, né? 35 quilos, mas 70 mil em cima já deu 105 quilos. Então você imagina, uma pessoa de 90 quilos, mas um arreio desse já foi pra 120 quilos. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom?